Encerrando o nosso tour aqui dentro da Masterpente, estamos agora no setor de pré-impressão digital. Carlos, explique para a gente como que é o trabalho aqui, quem utiliza esse sistema de impressão, para que público-alvo é, a quantidade que é produzida, por favor, fique à vontade e nos comente tudo. Esse foi o que eu comentei no início, que foi uma das primeiras empresas, a Masterpente foi uma das primeiras empresas em Curitiba a ter esse tipo de impressão. A impressão digital já é um pouco antiga, mas antigamente se usava muito impressão digital de bancada, então se entregava para o cliente em folha. Isso não utilizava clientes que usavam em rubina, que é o mais usado hoje em dia. Essa foi uma das primeiras empresas, a Masterpente foi uma das primeiras empresas a trabalhar com a impressão digital em Google. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Que legal. Então essa é uma impressora digital, uma HD índio, no mercado ainda não existe nenhuma impressora digital com uma qualidade melhor do que a dela. Apesar de ela estar no mercado há 8 anos, ainda é a melhor impressão. E em BPI, por exemplo, a qualidade de imagem dela ainda é a melhor do mercado. A quantidade de cores, quanto seria? Ela trabalha até com 8 cores, isso junto. Ela trabalha até com 7 cores. Ela trabalha até com 7 cores. Legal. Lógico que ela trabalha com a cromia, que seriam as 4 cores. Cian, magenta, yellow e black e preto. Ela trabalha com essas 4 cores. E também tem a possibilidade de trabalhar com mais 3 pantones. Então a gente trabalha com, logicamente, a maioria das impressões é feito com a cromia. Porque a gama de cores que você alcança com a cromia, quase não utiliza um pantone. Mas tem muitos clientes que ainda trabalham com um pantone por ser a logo da empresa, trabalhar com... Uma marca registrada. Uma marca registrada. Uma marca registrada. Para não ter problema de... Uma variação. Uma variação. Você tem um padrão melhor, o pantone sempre melhor. Porque a gente trabalha com um mercado um pouco menor do que a Flexo e a Letra. Tá. Ela consegue trabalhar até com um... De um rótulo até uns 3 mil rótulos com um bom custo para o cliente. Até 3 mil? Até 3 mil. Então é para pequenos... Pequenas tiragens. Pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores. Iniciantes no mercado. Lógico. Portanto, todo nicho de mercado que existe, existe a empresa que está iniciando. Ela vai precisar utilizar um rótulo. Então seria melhor ela começar com uma versão digital pelo baixo custo dele. Eu digo até mais. Existem grandes clientes, grandes para vocês, que podem utilizar dela para pequenas tiragens. Exato. Lançamento, pesquisa de mercado. Vamos supor que um cliente seu queira fazer um teste de aceitação, de visibilidade da marca dele, do layout, do grafismo. Ele pode solicitar para vocês, por exemplo, sem embalagem, sem rótulo. Sem rótulo. Tem rótulo, né? Sim. Falta adesivo. Sem rótulo. Só para fazer uma composição numa prateleira para ver como fica a aceitação. Exato. Ou uma exposição, uma feira que vai fazer. Ah, legal. Legal. Uma tiragem. Ou até um mockup para fazer uma propaganda com uma foto com um produto que ainda não foi lançado. Entendo. Ainda assim, é feita aqui na impressão digital. Mesmo que vamos supor que eu faça lá no silkscreen. Que não tem nada a ver com essa. Exato. Mas ela pode imitar uma impressão silkscreen. Exatamente. Só para a gente ter uma ideia de como ficaria. Exatamente. Ah, que legal. Lógico que ela vai ter uma cobertura menor de tinta. Entendo. Ainda no mercado, dificilmente vai encontrar uma máquina que consiga substituir o silkscreen em relação a cobertura de tinta. É porque fica uma camadinha, né? Sim. Uma camada de tinta em relevo. Entendi. Ela ainda não existe no mercado uma que consiga. Lógico, existem máquinas. Essa é uma que chega próximo à cobertura de uma serigrafia. Ah, não sabia disso. Mas ainda não chega. Não. É porque o processo é outro. O sistema de impressão é outro. Então ela não consegue alcançar. É uma tinta pastosa que já fizemos essa gravação que vocês vão ver depois. O material é fornecido em bobina ou em folhas? É, o material é fornecido em bobina, tanto em bobina quanto em folha. Essa é a questão dessa máquina. Ela consegue fornecer tanto em bobina quanto em folha. Lógico que isso vai acarretar no final e também na especificação do cliente. Tá. Mas ela consegue trabalhar com essas duas possibilidades. Dá para fornecer tanto para... Ela imprime em bobina como em bobina. Ela vai imprime em bobina. Mas no final do processo, aí o cliente que define se ele quer receber e se em bobina... Qual que é o mais comum? O mais comum é em bobina. Em bobina? Mesmo sendo em pequenas quantidades? Mesmo sendo em pequenas. Essa que é a possibilidade da máquina. Eu pensei que fosse em bobina por ser uma pequena quantidade. A não ser que seja muito pequena. Se o cliente precisar de 10, 20, 30 rótulos, lógico que seria o melhor aparelho que a gente entregue em folha. A partir de 100 rótulos, já é melhor empregar em bobina. Tá certo. E essa impressão? Ela tem umidade? É... Água? Existe alguma aplicação de verniz? Não precisa? Todo material que vem para impressão, ele recebe um primer digital. Então, ele prepara o material para receber a impressão dessa máquina. Tá, tá. Então, a durabilidade da impressão em seu material é igual a um flexo. É igual a uma... É? Assim. Ela recebe esse tratamento antes. Certo. Antes de receber a impressão dessa máquina. Bom. Isso, cara, a gente tem a durabilidade da impressão. Legal. Alguma característica específica com relação a entrega das artes? Ela tem algum detalhe que você precisa explicar? Não. A única coisa que facilita em relação a essa máquina, é que como ela não necessita de um ferramental, um clichê, por exemplo, uma flexografia, ou, no caso, um fotopolímero, ou um clichê de zinco, como um processo de tinta, uma batida, uma stamp. Como ela não necessita desse ferramental, o custo é menor. Tá. E... Ela vai direto da arte, da gráfica, do designer, por exemplo. Uhum. De lá, passa para a impressão, eles só fazem alguns detalhes em relação a especificação da máquina. E já desce direto para a impressão. É um caminho muito mais direto do que uma flexografia. Imagino. E uma característica... Eu queria saber se é possível imprimir naquele papel laminado, prata? E... É possível utilizar esse material? É muito utilizado o material prata, até ele que está na máquina, por exemplo. Uhum. E ele é muito utilizado nessa máquina, porque ela também tem o branco. Tá. Que muitas máquinas digitais acontíquias não tinham, né? Uhum. Então a gente pode trabalhar com um mapa de branco, que eu tinha explicado antes. E... Também com a metalização das tintas, dando o renda do hot stamp nela. Que legal. E também posso usar colchê? Vamos colchê, qualquer filme de VLPP. Ah, então... Todos os materiais que são usados uns nas outras, você pode usar menos sleeve, menos filme e termo retrato. Pra trabalhar com termico livre nela, você trabalha... A única diferença é que você tem que trabalhar com um primer especial pra ele. Ah, mas dá pra trabalhar com... Dá pra trabalhar com alguns cuidados. Olha, gente, que legal. Com alguns cuidados. Pra fazer um teste com consumidor, de prateleira, dá pra fazer termico livre aqui. Aqui também. Em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades. Que legal. Que bacana. Só tem algumas especificações que tem que ser tratadas com cuidado. Certo. Mas fora isso, ela trabalha também. Muito legal saber disso. É. Bom, gente. O canal Pectalks está encerrando aqui. Nós temos muito que agradecer a você, Cam. Ao seu pessoal. Agradeço ao Araújo, que infelizmente não pôde participar. Acompanhe o nosso canal. Perfeito. Vamos estar acompanhando. Pectalks. Tudo sobre todas as embalagens. Obrigado. Tchau, tchau.